Fala pessoal tudo bem mais uma vez aqui vídeo sobre a versão 26 do vmx tá incrível e nessa nova versão é o vmx ele se preocupou muito em atender aquela galera que tá produzindo conteúdo para plataformas de vídeo vertical de conteúdo vertical como o Instagram shorts né é o rio Instagram short do YouTube Tik Tok e conteúdos em geral vertical que tá muito tá muito alto tá tendência então ele se preocupou e nessa versão ele trouxe muitas novidades muitas funcionalidades que vão facilitar tá a vida de quem tá produzindo conteúdo nessa nesse formato tá primeiro de tudo ele já te dá aqui um preset tá vou ficar aqui em 17 ele te dá aqui o vertical HD já no formato certinho para tá tá gravando ou produzindo ou transmitindo em vertical o que me deixou ainda meio chateado eles ainda podem mudar é quando você seleciona aqui é o que tá no preview e no e no pgm ainda continua nesse formato quadrado tá ser interessante que eles atualizassem isso e e viesse já no no formato em vertical né que para lhe estaria bastante a a vida de quem tá produzindo tá mas como não né é o o vmx ainda daqui a safe área então você pode estar colocando aqui no vertical ele te dá aqui a margem de segurança tá então é mesmo que você selecione aqui um novo preset no formato vertical ainda vai vir quadrado e você ainda vai ter que utilizar que é safe safe área no vertical tá bom então selecionado fazendo isso essa é a primeira novidade do relacionado a plataforma de conteúdo vertical e vamos a segunda tá a segunda é aqui no input configuração dele ele liberou agora o botãozinho também aqui 90 com símbolo de inverter dando dois um clique nele ele já inverte para vertical aquela imagem no outro clique ele vira de cabeça para baixo outro clique ele inverte para outro lado vertical e mais uma de volta ao quadrado original tá bom bem legal né muito legal isso aqui dá facilita bastante para quem é que tinha que ficar indo no dedo na unha ali né tentando ajeitar cropando ali direitinho aqui deixando bem aqui ó aí vai 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 agora não agora não precisa mais fazer isso liberou esse botãozinho para facilitar bastante tá bem bem legal tá outra opção é no stream tá no stream ele liberou também aqui é a opção de transmissão em vertical tem aqui várias opções em vertical você pode estar selecionando também para para ele já vim pré configurado para transmitir em vertical tá para o Instagram é você atualmente é só Instagram que a gente consegue transmitir para comprar uma forma de verticais mas ele já deixou aqui já uma pré configuração para você você não tem nenhum tipo de problema Beleza é outra configuração outra novidade que ele trouxe para quem faz conteúdo para plataformas verticais são os novos titles novos titles para vertical olha aqui ó GT vertical eu ia ter vertical ele trouxe aqui uma série de novidades esse aqui ó parece que não tá mas aqui o que a gente interessa o que tá no meio tá então é exatamente isso que tá no meio que vai aparecer na sua produção vertical olha só quantidade de conteúdo que ele trouxe é que ele atualizou para conteúdos verticais tá olha só um monte muito muita muita coisa legal muita coisa legal aí vai da sua criatividade tá eu vou selecionar um aqui para gente brincar tá tá olha esse aqui olha esse aqui eu vou cropar essa tela aqui tá Opa não vou olha só jogar no ar aqui Olha só que legal na imagine que aqui tem três uma pessoa que esteja alguém tá você com sua câmera e ou o seu vídeo não sei você quer editar o vmx também é uma plataforma de gerar conteúdo e você coloca aí os seus as suas informações na tela o texto que você quer colocar e ele sai também tá bem legal e aí tem lá várias opções para você tá incrementando o seu a sua produção tá então pessoal essa essas são as novidades para quem tá querendo criar conteúdo transmitir para para a plataforma de conteúdos verticais é o vmx tá trazendo aí essas novidades essa atualização que vai facilitar muito a vida de quem também faz é a gera material para conteúdo de plataforma de plataformas verticais tá bom então galera obrigado valeu deixou seu like curte aí o vídeo tá segue a gente aí no canal para dar aquela força para trazer sempre vídeos novos sobre vmx valeu obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto